Música 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 Eu falo de som para os pedidos. Eu falo de som. E o Espírito para nós. Depois euuchi o feedback. Isso é o que eu falo. Vá-se que falo de som. A primeira coisa que falo de som. Eu falo de som é assim. Eu falo de som. 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 Amém. 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 o outro é o que não sei, 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 mas é uma chance que eu quero fazer. A CIDADE NO BRASIL Música Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?